Fala pessoal, Thiago Tubarão. A gente vai estar realizando agora o de Transfight Comunidades. A gente sabe que o esporte ficou muito tempo parado aqui na cidade, e ao mesmo tempo muitas pessoas também ficaram paradas por causa da quarentena. Então esse evento tem o objetivo de trazer entretenimento para a comunidade, arrecadar recurso e também está revelando uma nova safra de lutadores. E esses atletas vão precisar de um evento para competir, eles vão precisar de uma cesta básica, vão precisar de um apoio. São pessoas que moram nas comunidades, que estão contando com a nossa ajuda. Então qualquer quantia, qualquer ajuda que vocês puderem dar, cada um dando um pouquinho a gente cria uma grande corrente e vamos poder ajudar todo mundo. Conto com vocês, vamos fazer esse evento acontecer, que fosse dar certo, e que esse seja aí, como o apoio de vocês, que esse seja o primeiro de muitos. Então, a gente sabe que por causa dessa pandemia, milhares de empregos foram perdidos em todo o Brasil, aqui em Santa Catarina, na cidade, e isso que a mídia está mostrando só os empregos formais de carteira assinada. Não está sendo contabilizado emprego informal, os autônomos, pessoas que vivem na comunidade, que trabalham durante o dia para poder levar comida para casa à noite, essas pessoas que às vezes são esquecidas. Então a gente convida vocês para estar participando. O ingresso vai ser apenas um quilo de alimento, que vai ser entregue para o presidente da comunidade, e ele que vai fazer toda essa distribuição, né? Ninguém melhor que ele para pegar isso e levar para as famílias que realmente necessitam. Nós também temos uma página no Facebook, cada publicação tem quase mil alcances. Temos rede de contato no Instagram, emissoras de TV que estão do nosso lado. Os lutadores também estão engajados em fazer promoção de qualquer um que esteja deponhando a gente. Então, venha aí, se junte, vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar o esporte, e vamos ajudar também você que estiver do nosso lado, tá bom? Muito obrigado. O engajamento está sendo melhor do que a gente esperava. Estão vindo lutadores do Rio de Janeiro, como o Lucas Oliveira, multicampeão, lutadores de Laxos, Criciúma, Rio Grande do Sul, Paraná. Vai participar aqui o Maurício Machado, que saiu da comunidade e virou lutador internacional. Então a gente convida aí, quem tiver qualquer empresa, qualquer empreendimento que queira fazer parte, pode entrar em contato no telefone que eu vou deixar aqui embaixo no vídeo. e está fazendo essa parceria com a gente, né? Vai ter toda a exposição, né? Então eu convido a caminhar junto com a gente e está fazendo a diferença. Porque da mesma maneira que o esporte tem mudado a vida de muitas pessoas, esse evento, né? Vamos lutar para ser o primeiro de muitos e continuar essa mudança através do esporte e através da solidariedade. Obrigado desde já para quem procurar a gente aí e participar dessa iniciativa. Aí galera, sou Maurício Bad Boy, Titãs Comunidade, Nocauteando a Fome. Vamos ajudar essas famílias, galera. Vamos lutar e ajudar essas famílias. Um quilo de alimento ou cesta básica. Vamos fazer isso aí em pró-social aí, galera. Vamos nocautear a fome. Titãs Comunidade, Nocauteando a Fome. Sou Ebris Cubano, Titã Comunidade. Vamos a lutar, corrala, todo bem de coração. Obrigado, Brasil. Eu sou Morales, eu vou lutar no evento Titãs Comunidade e apoio esse projeto. Meu nome é Daiane Trentin, eu sou o Titã Comunidade e eu apoio esse evento aí. Eu vou estar lutando nesse evento aí também. Eu vou aproximar com tudo. Sou Morales Cubano, apoio esse evento da Fome. Eu sou Morales Cubano, apoio esse evento aí.